O peito e o primeiro Vai mostrar o peito pra mim E pinga esse rabetão Ela já tá louca Faz já quer sentar em mim Eu nunca vou dormir Vou tirar sua roupa Todas elas vejo buenas E bebo ron Kisí ke bureo vokt por Hustnê ki galti mat karna Yeh vokt hai janaab Cheheré yaad rakhta hai Láxame Amém. O que é isso? O que é isso? O que é isso?